Meus amigos do Portal Tempo, isolamento ou abertura, o que fazer nesta situação do coronavírus? A dúvida de todos, dos governantes, dos profissionais, das pessoas de um modo geral, está na hora de nós sairmos e enfrentarmos a vida como ela era antes? Ou ficarmos em casa, isolados, com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe e que a gente já estava em início de adaptação? Eu falo para vocês, sinceramente, eu sou contra esta abertura neste momento. Podem chegar e falar comigo uma série de argumentos que é necessário o início do trabalho, está faltando comida, está faltando uma série de coisas. Tudo bem, então eu deixo para vocês decidirem. A gente coloca a comida na mesa, mas quem vai comer? Pode chegar a esse ponto de você se contaminar lá fora, entrar em casa e contaminar outras tantas pessoas. Estamos vivendo um momento sério, um momento crítico. Ninguém sabe a hora certa de nada, mas nós temos que saber a hora certa de tudo. E o tudo agora é vida, o tudo agora é proteção. E não se coloca o rosto e o corpo fora de casa quando o vírus está lá, cada dia mais próximo da nossa casa. Então, gente, presta bastante atenção, tá? Eu estou falando para vocês o que eu estou fazendo na minha vida. Se não temos a vacina ainda, e no vídeo anterior eu falei para vocês que era o meu sonho de consumo, que a gente conseguisse a vacina. Ainda vai demorar e vai demorar um bom tempo. Então, se nós não temos essa proteção ainda, o que a gente conta agora? Somente com a proteção da higiene pessoal, que vai além do só lavar as mãos, tem ainda o álcool, o gel e a máscara. Então, não está na hora da gente expor os nossos órgãos a este vírus. Um grande abraço para vocês. Esse abraço, sintam assim bem pertinho, não precisa ser à distância.